O Brasil já foi um exemplo de vacinação no mundo inteiro. Hoje nós estamos perdendo isso e nós temos que reavivar, porque muitas vacinas, muitas doenças estão retornando. E aí nós precisamos fortalecer novamente, nós precisamos voltar ao topo, nós precisamos voltar como referência à imunização no mundo para que a gente consiga vencer essa batalha, para que a gente consiga que não volte a paralisia infantil, a doença. Todos os países aqui da América do Sul estão em alto risco para a reinfecção do poliovírus, da poliomielite, da paralisia infantil. E o único país que está com baixo risco é o Uruguai. E já tivemos casos positivos do vírus selvagem da paralisia infantil no Peru e nós estamos em alto risco. Então nós precisamos da adesão dos pais, dos tutores, dos responsáveis pelas nossas crianças, para que possamos juntos vencer essa batalha contra as doenças imunopreveníveis. Que bom seria que se pudéssemos ter vacina para todas as doenças, como infarto, Alzheimer, diabetes. Infelizmente, não temos. Mas as doenças que a gente tem vacina, a gente tem que vacinar e livrar dessas doenças, que são doenças imunopreveníveis. Graças a Deus temos essa vacina, temos essas vacinas e temos que usar delas para evitar doenças.